Imagine quanta dor Jesus passou Imagine o seu rosto e seu olhar Veja os cravos em suas mãos e em seus pés Açoitado ele foi, rejeitado ele foi Ele era um rei, coroado foi Mas a coroa era de espinhos Foi por amor, foi por amor Que Jesus se entregou Que seu sangue jorrou Foi por você Foi por você Que ele o preço pagou Por amor nos salvou Eu não sou um merecedor deste favor Sou tão pobre e miserável pecador No calvário meu Jesus se entregou O Cordeiro de Deus O Filho de Deus Sobre si levou Toda culpa e dor Por suas feridas ele nos salvou Foi por amor, foi por amor Que Jesus se entregou Que seu sangue jorrou Foi por você Foi por você Ele o preço pagou Por amor nos salvou Sacrificio se fez Sacrificio se fez Aceitou morrer em nosso lugar Foi por amor 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 Que Jesus se entregou Que seu sangue jorrou Foi por amor Foi por amor Foi por amor Foi por amor Que ele o preço pagou Por amor Por amor Por amor Nos salvou Eu não sou um merecedor deste favor Mesmo assim Jesus me aceita com amor O que ele o conheceu Eu não sou um ame Eu não sou um ame Obrigado.